Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Reiterando a nossa disponibilidade para trabalhar, como sempre, cá estaremos para o que der e vier, na discussão da especialidade. Esperamos que haja acordo para finalmente encontrar uma solução para alterar esta lei. De facto, faz toda a diferença se uma taxa é paga pelas operadoras de telecomunicações, pelo facto de usarem o domínio público ou privado municipal, ou se essa taxa é paga pelos consumidores finais que não têm nada a que pagar. Mas, de facto, como bem lembrou o deputado Carlos São Martins, do PSD, há realmente um histórico que há um enquadramento neste processo. E é preciso refletir sobre aquilo que foi dito, para não esquecermos que também estas situações são o resultado de um processo político e económico de muitos anos, de privatização da PT, de favorecimento dos interesses dos grupos económicos, de superproteção de um grupo, entretanto, privatizado, com a tal isenção das taxas municipais, que foi salvaguardada à PT e aos seus acionistas, e da transformação de um serviço público essencial para o país, para a economia, para a vida concreta das pessoas, num negócio milionário para os grupos económicos, protegido jurídico e politicamente pelo poder governativo. É isto que temos vindo ao longo dos anos. E é isto que tem que acabar de uma vez por todas. Nós estamos a falar de uma questão concreta para a vida das pessoas que aparece na fatura das telecomunicações de rede fixa. Esta é uma das questões concretas que traduzem, no dia a dia, aquilo que são os resultados e as consequências desta política privatizadora, liberalizadora e de favorecimento dos grupos económicos. E também é por estas pequenas e grandes causas que nós dizemos que é preciso mudar de política de uma vez por todas e assumir para o país uma política patriótica e de esquerda. Disse. Muito obrigado.